Música Bom dia gente, bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a essa aula experimental do Classe Nota 10 A gente vai começar por Geografia Geografia é a disciplina mais importante do currículo escolar É a disciplina que mostra Quem disse isso? Quem disse isso? Bom dia a todos e a todos bem-vindos Agora vai começar! Porque história é a disciplina mais importante O que seria o de vocês sem conhecimento histórico? O mais importante, óbvio, é a descrição dos eventos biológicos Pois a biologia, ela não vai só explicar os eventos biológicos, genéticos Mas também os comportamentais Como por exemplo, um dos problemas maiores que nós temos agora Que é a detruição dessas vítimas Que graça de ficar falando de planta! As plantas As plantas, se não fossem as plantas Nós não estaríamos aqui batendo esse papo, não é mesmo? Mas a grande chave é o aqui Aqui que as coisas acontecem, o fato, a vida Sem o local, sem o espaço, não tem nada a ver As relações humanas As relações humanas, Pereira Vai, Felipe, o nosso Vai, Felipe, o nosso Conta a ordem, Felipe Calma, hein, Felipe Calma, hein Calma, hein Calma, hein Calma, calma 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 Se você é o Night Vader, então eu sou o Mestre Riada. Depois de uma análise do DNA exógeno, eu tenho algo de desejo. Não! Não! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Jota, eu sou o Mestre Riada. Aplausos Dessa forma, quem vai começar essa aula é o Mestre. O quê? Todos vocês! Mais barulhinha para você. Chão, 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 chão! Vamos começar o próximo! Sejam todos bem-vindos! Aplausos 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 Tchau. Tchau. Tchau.